Cês acham que cês começaram o dia ruim? Olha eu aí ó, em breve domingo indo pra trilha Caralho véi, o bonde dos cachorros tá pesado véi Tá porra Trilhazinha hoje com cachoeira dos escravos Quase um ano a última vez que eu vim cá É a mesma coisa, nada mudou Cheio de mel aí ó, deixa eu ver então se bebe Pega lá de novo, joga fora e pega lá, eu quero ver então Olha lá, diz o cara que é raiz É infante Já bebi água saindo da barragem só É infante, agora bebe, quero ver beber Caralho, esse aí é infante pra caralho Cê tá doido véi Cheio de minério Só metal pesado descendo aí Olha a turma hoje que veio pedalar lá Cê tá doido, muita gente Vambora agora né Sapatilha arrebentada, gambiarra de pobre né Metinha uma fita isolante Finalizando o pedal de domingão Tão voltando pra casa já Fechando aí uns 50km Voltando da Cachoeira dos Escravos Ali depois do Sabará E é isso Agora tô sozinho já Companhia de Deus Bouaz Gamma Tchau Tchau Tchau